Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50 da manhã, horário de Brasília, tá começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 3 de novembro, é aniversário da cidade de Candangolândia, no Distrito Federal, Gabriel Monteiro, aqui em São Paulo, em Gá, na Paraíba, e Munhoz de Melo, no Paraná, para Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do barbeiro, do cabeleireiro, então deixa eu mandar aqui meu abraço para o Jaça, Fernando Cassolari e Beto Martins, que corta meu cabelo quando eu estou no Rio. Querem mandar também, ó, deu um tapa no telhado, Silvio. Ó, Glauber, obrigado, hein? Eu mando um beijo especial a todos os cabeleireiros, que também são maquiadores aqui na Rede TV, sempre me deixam pronta para entrar no ar. De importante nos Estados Unidos, hein? A avontação dos Estados Unidos. Amanhã teremos um programa especial sobre eleições americanas. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter e um Instagram, os dois oficiais são arrobaopiniãoredetv. A gente espera a sua participação, mas lembre-se de usar a hashtag Opinião no Ar. E vamos então aos assuntos de hoje. Pauta número um, atentado em Viena, na Áustria. Ao que tudo indica, mais do que certo, mais um ataque de radicais islâmicos. Como a Europa vai lidar com isso? O Renato Isidoro, Peterson Isidoro, vai trazer as informações para a gente daqui a pouquinho. Pauta número dois, menos Estado, menos estatais. A gente vai falar sobre as privatizações no Brasil. Aqui no estúdio está o economista, mais uma vez com a gente, Luiz Arthur Nogueira. Luiz Chará, obrigado pela presença, pela participação mais uma vez. Obrigado, Lacombe. Bom dia para você, para a Amanda, para o Silvio. Bom dia a todos. E olha, a gente vai conversar também com o empresário Salim Matar, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, aqui pelo telão. Mas vamos à pauta número um, mais um ataque na Europa, ataque de radicais islâmicos. A gente vai conversar com o Peterson Isidoro, que é o correspondente da Rede TV na Europa, está lá em Lisboa, em Portugal. O ataque terrorista aconteceu ontem na Áustria, em Viena, capital da Áustria. Homens armados com rifles abriram fogo em seis locais diferentes no centro da capital austríaca, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo 15. Peterson, que situação delicada. A gente viu os ataques na França, agora na Áustria. Situação muito delicada. Bom dia, não. Boa tarde para você aí na Europa já. E aí, quais são as informações? Oi, Lacombe. Boa tarde. Bom dia para você aí, para a Amanda, para o Silvio, para o Arthur e para o pessoal sempre ligado na opinião no ar. Olha, em quatro semanas, quatro ataques, três na França, este ontem na Áustria, muito grave. A polícia já sabe, viu, Lacombe. A gente vê imagens aí de uma grande correria. Foi bem no centro da Áustria, bem no centro de Viena, por volta de oito horas da noite. Muita gente nos bares ontem, porque ontem foi o último dia antes do bloqueio que começa hoje, o bloqueio por conta do novo coronavírus. Então, muita gente aproveitou ontem, ficou nos bares. Pelo menos dois terroristas armados com fuzins AK-47. Em seis pontos estratégicos do centro, viu, Lacombe, começaram a atirar nas pessoas. Tudo isso aconteceu nos arredores de uma sinagoga, de um centro comunitário judaico. O primeiro-ministro austríaco, por enquanto, descartou um ataque antistenita. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também descartou, mas acompanha de perto. Informações confirmadas agora, Lacombe, agora pela manhã. A prisão de um terrorista numa cidade na divisa com a Alemanha e a República Tcheca. A Alemanha e a República Tcheca já fecharam as fronteiras por conta de possíveis fugas de terroristas que atacaram ontem a capital austríaca, viu. Um terrorista morto, esse que aparece na imagem, foi morto e já foi identificado. Ele tem 20 anos, é natural, da Macedônia do Norte, um estado que pertenceu à antiga e o Muslávio se tornou independente em 1991. Interessante, viu, Lacombe? Esse jovem que aparece na imagem do ZOK-47, que foi morto, ele tinha cidadania austríaca e ele fazia parte de uma lista de 90 potenciais suspeitos de ataques terroristas. Ele chegou a ser preso ano passado, mas ele tinha 19 anos. Ele ficou até dezembro do ano passado detido, mas conseguiu uma liberdade condicional por conta da idade e aí acabou fazendo tudo isso que a gente viu. Quatro pessoas mortas, entre eles o terrorista, duas mulheres, um homem, frequentadores dos bares, um policial gravemente ferido, outras seis pessoas com muita gravidade nos hospitais e o número de feridos, Lacombe agora, subiu para 17, viu. É uma situação muito delicada, Peterson, e por mais que você tenha serviços de inteligência, de espionagem, como é que você protege a população de algo assim? Então, eu pergunto a você, qual é o clima na Europa, de um modo geral? Bom, Portugal normalmente está sempre à parte disso, mas teme-se de alguma forma que chegue a Portugal também, a Península Ibérica? Ah, sem dúvida, o clima aqui é de tensão por quê? É engraçado, engraçado, quer dizer, Portugal foi eleita pela quarta vez, foi eleita pela quarta vez o país como destino preferido, destino turístico preferido dos europeus. Então, o governo português, há dois anos, já começou a instalar medidas protetivas nos principais locais de visitação, principalmente na região da Torre de Belém, na região da Praça do Comércio, que recebem turistas de várias nacionalidades. Policiamento nos metrôs aqui de Portugal foram reforçados, mas o que chama a atenção agora é que a Espanha está em estado de alerta máxima, máximo, o primeiro-ministro Pedro Sanches repudiou de forma muito dura o ataque de ontem, mas a Espanha, toda a Espanha está em alerta máxima porque o risco de um atentado na Espanha, que já foi alvo de atentados gravíssimos nas últimas duas décadas aí, é bem iminente, viu? E a França também, viu? Lacon, três atentados na França nas últimas quatro semanas contra um padre ortodoxo, contra uma igreja que vitimou uma brasileira, uma baiana, que já morava há 30 anos, e também em Lyon, um outro ataque. A situação aqui na Europa é tensa e eu posso dizer para você, e você acompanha muito bem isso, é um efeito cascata. Começou um, vem outro. E tudo isso está muito ligado, Lacon, para a gente concluir aqui, está muito ligado a essa questão do presidente Emmanuel Macron que condenou os radicais islâmicos e afirmou a liberdade de expressão. Teve um professor de história que levou desenhos do profeta Maomé, apresentou na aula e acabou sendo decapitado há três semanas. Paco, para a gente terminar, olha a declaração interessante até, eu acho que vale uma reflexão aí rapidamente. O primeiro-ministro austríaco disse agora de manhã, esse não é um conflito entre cristãos e muçulmanos, ou entre austríacos e imigrantes. É uma luta entre muitas pessoas que acreditam na paz e aqueles poucos que querem a guerra. É uma luta entre a civilização e a barbárie, viu, Lacon? Fecha. Peterson Isidoro, trazendo as informações para a gente ao vivo lá de Portugal, situação delicada. Peterson, muito obrigado, até a próxima. Bom, eu já falei algumas vezes sobre isso, eu sou cidadão alemão, eu tenho dupla nacionalidade, meu avô era alemão, meu filho mais velho morou um tempo na Alemanha, minha irmã Cassula mora na Alemanha desde 92 e minha irmã Cassula e eu temos algumas discussões a respeito disso. Essa imigração indiscriminada é, obviamente, que ela traz alguns riscos. Os europeus têm a ilusão de que eles recebendo esses imigrantes todos dessa forma, eles estão resolvendo o problema dessa população, na verdade não estão, porque o correto seria a União Europeia, com todo o poder que tem, político e financeiro, tentar tornar os países de onde essas pessoas saem democráticos, livres, para que essas pessoas pudessem permanecer nos seus países e fazer as suas vidas nesses países. É uma situação muito delicada aos radicais islâmicos, que não conseguem se aculturar, que falam sempre na sharia, nas leis islâmicas mais duras. É uma situação muito delicada, muito delicada. Eu espero que a União Europeia, de alguma maneira, desperte para isso e consiga se movimentar para interferir nesses países e não sair recebendo qualquer pessoa. Há pessoas, são questões também humanitárias, algumas pessoas realmente não têm como fazer a sua vida nos seus países de origem. Essas pessoas precisam ser selecionadas de alguma forma e ser recebidas. Mas a imigração indiscriminada é algo bem complicado e a Europa vive uma situação bem complicada, bem difícil. Meio-dia e quatro, horário de Brasília. Pauta número dois, menos Estado, menos estatais. Como diminuir o número de estatais no Brasil, que é o líder mundial nesse ranking. É o país que mais tem empresas estatais. Se a gente somar ali estatais municipais, estaduais e federais, dá um número absurdo. Daqui a pouquinho o ex-secretário Salim Matar vai dizer para a gente, que a gente imaginava ali, olhando os gráficos, as estatísticas, que teríamos em torno de pouco mais de 400 estatais. Segundo ele, quando chegou ao governo, descobriu que eram mais de 600. E eu começo a nossa conversa com o Luiz Arthur Nogueira, que está aqui no nosso estúdio. Luiz, como é que a gente chegou a essa situação? A Constituição Cidadã de 88 deu uma colaborada, porque incentivou ali as estatais, reforçou uma versão ao capital estrangeiro. Uma situação muito delicada. Sem dúvida, Lacombe. Claro, no período militar, a ação estatal já foi muito forte. Aí vem a Constituição de 88, promete tudo de graça para todo mundo. E quem vai entregar isso? O governo através de estatais. Então elas se multiplicam, se multiplicam, como se elas fossem gerar todos os benefícios sociais e econômicos do que a população brasileira precisa. É uma grande ilusão, porque a grande maioria opera no vermelho. Quem paga a conta somos nós, contribuintes, através de impostos. Aí pergunto, por que não consegue cortar impostos? Por que não consegue reduzir carga tributária? Porque tem que sustentar as estatais. É triste demais. Muito bem. Tem uma pergunta então para o Salim Mata. Podemos chamar ele aqui para a nossa conversa? Sim, claro. Vou colocar com a gente. Secretário, o senhor não é mais secretário, mas a gente tem essa coisa de chamar pelo último cargo. O senhor foi chamado para encabeçar um dos mais ambiciosos programas de privatização da história brasileira, uma equipe técnica de primeira linha, chefiada por alguém que eu também admiro muito, assim como admiro o senhor, que é o ministro Paulo Guedes. O que não deu certo? Por que o senhor saiu? Bem, obrigado. Um prazer estar com vocês. Durante o período de campanha, o presidente Bolsonaro foi muito claro em dizer a respeito da importância da redução do tamanho do Estado, tirar o Estado do cangote do cidadão, eu adoro essa colocação dele, e privatizar. O ministro Guedes, que eu conheço há muitos anos, é um privatista e eu particularmente acho que o Estado devia cuidar daquilo que é dever e obrigação do Estado. O Estado não pode competir com a iniciativa privada, não é justo, e é uma violação à nossa Constituição. O artigo 173 diz claramente que o Estado não pode ter empresas. Então, fui para o Estado, para o governo, com o sentido de reduzir o tamanho do Estado vendendo estatais. Mas as coisas não podem acontecer como não puder acontecer da forma que eu pensava, porque o presidente Bolsonaro, primeiro, não tinha o controle do Congresso, ele não tinha maioria. E eu tentei fazer a venda da Casa da Moeda, fiz a MP 902, previamente combinado com o presidente da Casa da Câmara dos Deputados, para a época em que efetivamente eu deveria entrar com a SMP, então, entrei e a SMP caiu. Caiu significa o seguinte, os deputados e os senadores disseram o seguinte, Bolsonaro, Salim, Guedes, nós somos eleitos pelo voto do povo, nós não queremos que venha da Casa da Casa da Moeda. Então, ali eu vi. E depois de amanhã, dia 5 de novembro, faz um ano que o projeto da Eletrobras entrou na Câmara dos Deputados e no Senado. Um ano. Agora, dia 5 de novembro. E um ano não aconteceu nada. Ou seja, não basta apenas o presidente querer privatizar, o ministro querer privatizar. Realmente, é preciso que o Congresso concorde com as privatizações. Amanda. Olá, Salim e Amanda. Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor disse recentemente, numa entrevista ao Marco Sintra, presidente da Receita, que se o presidente Bolsonaro quisesse, poderia privatizar todas as empresas que não precisam da aprovação do Congresso. Nas suas palavras, depende só dele, mas falta vontade. Eu gostaria que o senhor avançasse um pouco nesse diagnóstico. Nesse um ano e meio que o senhor passou no governo, parece que o senhor não saiu convencido dessa conversão ao liberalismo do presidente. Em que sentido falta vontade ao presidente Bolsonaro e que estatais, que exemplos de estatais poderiam ser privatizadas com uma canetada? Ótima pergunta, Amanda. Vou te dar dois exemplos. Existe uma empresa que se chama Valex. Vocês conhecem muito porque ela foi uma empresa de corrupção, esteve na manchete dos jornais nos últimos dez anos. Então, é uma empresa muito conhecida. E tem outra empresa que se chama EPL. A EPL ficou conhecida como a empresa do trem bala. Ela foi feita pela Dilma para inaugurar o trem bala. Dia 20 de junho passado, agora, três meses atrás, seria a data de inauguração do trem bala. Amanda, foi no governo Dilma, montou a empresa EPL para construir o trem bala, passou o governo Temer, passou, estamos no governo Bolsonaro e a empresa continua de pé. O establishment não é muito favorável a fechamento de estatais. Então, o presidente é uma pessoa muito elegante, cuidadosa e ele evita interferir nos ministérios. Ele acha que cada ministro deveria tomar essa atitude. Da mesma forma que o ministro Fábio Faria está hoje privatizando os Correios e a Telebrás, porque ele tem essa vontade, no Ministério da Infraestrutura, a Valec e a EPL não serão privatizadas e foram somadas numa empresa que se chama Infra-SA. Ou seja, uma empresa que não faz coisa alguma, com outra que não faz nada, que vai ser coisa alguma. Então, você verifica que muitas vezes não é o próprio presidente. É necessário que os seus ministros tenham essa clara orientação de reduzir o tamanho do Estado. Seria o ministro Tarcísio de Freitas, então, nesse caso, no Ministério da Infraestrutura, ao qual o senhor se refere? Sim, Ministério da Infraestrutura. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aqui a conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento no número de estatais durante o período de governos do PT. Luiz Arthur Nogueira tem aqui um gráfico que mostra também como algumas estatais, durante a administração do PT, passaram a dar prejuízos constantes. E logo depois da saída do governo do PT, a situação melhorou, mas continuam empresas estatais, ainda que consigam dar algum lucro. Meio-dia e 13, horário de Brasília. Bom, o ex-secretário Salim Mata citou aí como é complicado privatizar, acabar com empresas estatais, passar a administração pública. E há, claro, que nossos políticos adoram uma empresa estatal, é cabide de emprego, influência política, é fonte de corrupção. O Silvio aqui lembrava o mensalão intimamente ligado aos Correios, petrolão a Petrobras. E há uma questão, que o Luiz vai falar um pouquinho agora para a gente, da má administração também. Quer dizer, você tem empresas que não deveriam estar nas mãos do Estado, o capital privado deveria tomar conta disso. E você tem empresas que estão nas mãos do Estado e que dão um prejuízo danado, dependendo do período. Exato. O que só piora a situação. Porque se pelo menos desse em lucro, eu queria colocar na tela, só para vocês perceberem o tamanho do problema dos Correios, que eu não consigo entender por que a gente não privatiza os Correios. Os números são absurdos. Eu peguei de 2013 para frente, e a gente vai ver lá como, que 2013, 2014, 2015, 2016, são quatro anos seguidos de prejuízo, sendo que em 2015 e 2016, segundo o mandato da Dilma, prejuízos bilionários, R$ 2 bilhões e R$ 1,5 bilhão em 2016. E aí a Dilma sai, sofre o processo de impeachment, assume o Michel Temer, e a partir de 2017, os Correios voltam a dar lucro. Só que aqui é importante entender o seguinte, por mais que volte a dar lucro, é um lucro pequeno, que não compensa o prejuízo. Então, quando a gente pega o período inteiro, 2013 a 2019, o rombo acumulado é de R$ 3 bilhões. E aí, Silvio, vamos fazer uma conta rápida. Os Correios têm cerca de 100 mil funcionários. Se a gente dividir o rombo de R$ 3 bilhões por 100 mil funcionários, significa que cada funcionário gera um rombo de R$ 30 mil. Fora o salário que eles recebem. Então, aqui, Lacombe, não se trata de querer denegrir a imagem do carteiro, aquela figura simpática que entrega correspondência. Não se trata disso. Se trata de questionar por que nós, contribuintes, que pagamos tantos impostos, precisamos continuar pagando impostos para cobrir um rombo de R$ 3 bilhões. De um serviço que não funciona. De um serviço que não funciona. Serviço ruim. É importante lembrar disso, que se fosse bom, a gente teria uma outra ideia sobre isso, né, Lacombe? Mas não funciona. É porque você tem o monopólio também, né? É o mesmo caso das empresas de saneamento, né? De tratamento de água, de tratamento de esgotos. Não adianta só privatizar. Você tem que abrir o mercado, acabar com o monopólio. Citando como exemplo a Holanda. Tem uma amiga que mora na Holanda, ela sempre fala, aqui eu tenho várias opções de empresas de saneamento. E para passar de uma para a outra, o que me oferecem de brinde, de presente, de desconto. E a gente aqui tem essa situação. A gente tem muita empresa estatal e temos monopólio. Exatamente. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para o Salim Mata. Secretário, olha só. Eu, por exemplo, sou favorável a privatizar tudo, tá? Inclusive os bancos. Eu sei que o Luiz Arthur, que está aqui, discorda de mim, por exemplo, ele pode até falar depois. Mas existe alguma estatal intocável? Não, o Estado não deveria ter estatal. O Estado não pode competir com a iniciativa privada. É injusto, é desleal. Todo estatal... Bem, alguém fala assim, ah, porque as estatais são ineficientes. Isso é uma figura de pleonasmo. Só dizer estatal já significa ineficiente. Porque as próprias amarras da burocracia e da legislação fazem com que um estatal não tenha flexibilidade de uma empresa privada. E só para poder lembrar aqui rapidamente sobre o Correios, existe um rombo dentro do Postales de 11,5 bilhões e um rombo no plano de saúde de 3,5 bilhões. Então, nós estamos falando de uma empresa que tem um prejuízo de 15 bilhões de rombo no presente momento. Então, na realidade, o Estado devia se ater àquilo que é papel do Estado. Nós temos hoje estatais de banco, cartão de crédito, seguro, fabrica chip, gasolina. Imagina o Estado produzindo gasolina. Olha, a Suécia é um país espetacular. A Inglaterra, os Estados Unidos, Canadá, não tem empresa de petróleo. É, Amanda. Salim, eu quero voltar um pouco na minha pergunta. O senhor, a gente está falando dos Correios, a gente sabe que tem um projeto de lei preliminar que foi enviado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, depois tem que passar pela Casa Civil e depois ir para o Congresso. A gente ainda não sabe os pormenores, as miúcias desse projeto de lei. Mas eu queria que o senhor dissesse o que é factível. São 17 privatizações aí que devem ser encaminhadas, os processos devem começar pelo menos no ano que vem. O que é factível? O que pode ser privatizado ainda neste governo até 2022? Aí eu falo daquelas estatais mais vistosas, né? Também, Eletrobras, Correios, incluído nessa lista, Data Preve, Casa da Moeda, o presidente Bolsonaro já disse que não vai privatizar. O que o senhor imagina aí para esses próximos anos? Existe hoje uma quantidade de estatais já no BNDES em estudo para privatização. Então, são cerca de 14 empresas, desde a Engéia, a BGF. Imagina, a Engéia é uma empresa de venda de imóveis. A BGF é uma empresa de seguros. Nós temos também, para poder ser vendida, a Citec, que uma empresa, ela ficou famosa como a empresa do chip da orelha do boi. Imagina, nós temos uma empresa que produz chip para colocar na orelha do boi. Vou só dar um exemplo para vocês. Em 2018, ela recebeu 86 milhões de dotação do governo federal e teve uma receita de 3. Deu um prejuízo de 83. E essa empresa, desde quando ela nasceu, cerca de 10 anos atrás, dá prejuízo todos os anos e continua lá. A quem interessa essa empresa? Ao cidadão brasileiro, pagador de impostos, não é. E desde quando o Estado tem que produzir chip? Chip é estratégico? Estratégico no país é a educação. Nós temos hoje 11 milhões de analfabetos. E mais um número de analfabetos funcionais que chega próximo de 30. Amanda, trocando isso em miúdo, eu quero dizer o seguinte. Que em 34 anos dos governos sociais democratas, eles foram incapazes de erradicar o analfabetismo, que é o mínimo de dignidade para um cidadão. Mas nós preferimos colocar recursos em estatais. Por exemplo, este ano, será 21 bilhões e 500 milhões que vai ser colocado nas estatais deficitárias. Esse dinheiro não seria melhor alocado para erradicar o analfabetismo no Brasil? Nós temos casos absurdos. O José Maria Trindade, da Jovem Pan, sempre fala disso. O Distrito Federal tem uma empresa que está ali, uma estatal, que foi montada para vender terrenos e imóveis do Distrito Federal. E essa empresa, mesmo que ela venda tudo, ela não se paga, porque o custo que ela tem para funcionar é superior ao que será arrecadado. São coisas absurdas. Então, perguntando ao ex-secretário, um liberal sempre vai dizer que o Estado tem que se voltar para o que é essencial, saúde, segurança pública e educação. Mas a gente teve agora essa questão do SUS. O senhor acha que, nessas áreas, mesmo assim, a gente tem a possibilidade de o capital privado agir? Por exemplo, em Minas Gerais tem alguns exemplos bons de presídio privatizado. Então, na segurança pública, a gente pode ter escolas também particulares em que você tenha alunos pagos pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Então, mesmo nessas três áreas sensíveis, é possível a participação do capital privado, na sua opinião? Sim, o governo, ele é absolutamente ineficiente pela sua própria natureza e burocracia. Lacombe, nós temos 30 milhões de brasileiros com carteira assinada. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Será que essa proporção está correta? 30 milhões de carteira assinada para 12 milhões de servidores públicos? Nesse momento, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Todos os 14 milhões são de iniciativa privada. Zero desempregado no serviço público. Isso pode ser legal, porque está na Constituinte. Mas eu pergunto, isso é justo? Então, o Estado, pela sua própria natureza, ele é incompetente, ele é ineficiente. Então, nós temos que tirar tudo o que for possível do Estado. Minas Gerais está iniciando um programa interessante de Charter School. Uma escola que ela é totalmente gerenciada e administrada pela iniciativa privada. Um aluno da rede pública mineira custa R$ 8 mil por ano por aluno. Isso que estou falando da educação básica. R$ 8 mil por ano. Sem falar depreciação e outros custos de manutenção dos edifícios escolares. Então, colocando tudo, isso vai para quase R$ 16 mil. Então, a Charter School é uma forma do privado ele, entre aspas, competir com a escola pública para prestar o melhor serviço e qualidade na educação. interessante uma pesquisa feita nos Estados Unidos. 70% dos professores americanos de escola pública colocam seus filhos para estudar na escola privada. Só isso já demonstra o que significa a escola pública. Meio dia e 26, horário de Brasília. Estamos hoje falando de privatizações. Privatize já, vem de tudo. Silvio Navarro. Vem de tudo. Luiz, tem uma questão aqui que eu acho que a gente concorda em quase tudo, mas você é contra a venda, por exemplo, a privatização, vamos usar o termo correto, de alguns bancos. Mesmo o Banco do Brasil, por exemplo, que tem ali um retorno muito abaixo do Itaú, do Bradesco, do Santander. E que está pronto para ser privatizado, segundo o ex-presidente do banco, naquela reunião do dia 22 de abril. Exatamente. O banco está pronto para ser privatizado. Então, por que, Luiz? Há uma explicação. Já que eu sou a favor da privatização, por que não do Banco do Brasil? Bom, primeiro eu defendo o banco, no caso, com capital aberto. O Banco do Brasil tem capital aberto. Caixa Econômica Federal deveria abrir o capital. Por quê? Quando você abre o capital, você já melhora a governança corporativa de cara. Tem que respeitar as regras do mercado financeiro. Isso já melhora. Não à toa, o Banco do Brasil, no passado, deu um lucro de 18 bilhões de reais. Por quê? Porque tem governança corporativa. Mas meu ponto específico, Silvio, é o temor que eu tenho de um oligopólio, o que é um oligopólio, poucos bancos dominam o mercado. Qual é o papel do Banco do Brasil? Financiar principalmente o agronegócio. O Lacombe sabe que eu tenho um carinho especial pelo agronegócio. Você tem um setor que dá certo no Brasil é o agro e o Banco do Brasil financia o agro. Principalmente o setor sucro-alcooleiro. Você tem um carinho especial por esse setor. Eu tenho mesmo. Acho que a gente tem que salvar o setor sucro-alcooleiro. Sou contra deixar quebrar. Depois, queria até ouvir, por curiosidade, a opinião do secretário Matar, o que ele faria com as usinas, se ele ajudaria ou não, se o poder público deveria ajudá-las ou não. Mas só para concluir o raciocínio, Lacombe, o meu ponto é o seguinte. O dia em que os dirigentes do agronegócio disserem que o mercado de capitais do Brasil já evoluiu a ponto de a gente não precisar do Banco do Brasil garantindo o financiamento do pequeno produtor rural, aí eu falo para você, pode vender o Banco do Brasil. Até lá, eu acho que é um risco enorme você pegar o Banco do Brasil, colocar na mão de um outro banco privado, porque é o que vai acontecer. Algum grande banco vai comprar o Banco do Brasil. O oligopólio só vai aumentar e a hora que o produtor rural pequeno precisar de crédito, ele vai receber um sonoro não, como, aliás, aconteceu com o pequeno empreendedor no Brasil durante essa crise. Então, esse é o meu único temor. Luiz, eu não sei de cabeça, mas os Estados Unidos têm, se não me engano, mais de 200 bancos. Não tem banco estatal. Mas tem lá cinco ou seis que dominam o mercado. Então, mesmo não havendo um banco estatal, você tem uma predominância de cinco ou seis grupos financeiros. E você tem, hoje em dia, esses bancos digitais, fintechs, cooperativas de crédito. Será que não podemos viver uma mudança de cenário, não é a hora logo de vender Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Então, eu acho que a hora que a gente atingir o patamar dos Estados Unidos, a gente pode vendê-la. Não chegamos lá ainda. Porque lá a gente tem anos e anos, décadas e décadas de juros baixos. O mercado lá funciona, você quer crédito, estala o dedo, o crédito aparece. Não é a realidade do Brasil. E essa crise nos ensinou que a hora que o pequeno empresário precisou de crédito, os bancos privados disseram não para ele. Então, eu teria esse temor só por conta disso. Mas sou totalmente a favor a privatizar tudo quando estiveram os maduros para isso. Ex-secretário Salém Mata, o que o senhor diz dos bancos, especialmente Banco Brasil, Caixa Econômica Federal? Ok. O Luiz Arthur tem um ponto de vista que eu queria só dizer o seguinte, que, na realidade, o que ele está falando não é não privatizar o Banco do Brasil. O que ele está falando é uma crítica ao número de poucos bancos no Brasil e concentração bancária. É isso que ele está falando. Então, ele está correto. Os Estados Unidos têm mais de 9 mil bancos. 9 mil, olha. Então, nós precisamos de uma legislação porque os governos da social-democracia no passado fizeram isso proteger os bancos. Então, é o seguinte, nós estamos precisando abrir o mercado. Abrir o mercado significa facilitar a abertura de bancos no Brasil. Então, isso é a primeira consideração. A segunda consideração é que o Banco do Brasil não precisa ser comprado por outro banco, Luiz. Ele parece ser uma corporation. Igualzinho, nós temos diversas empresas no Brasil. Uma corporation de maneira que ela podia funcionar separado sem ser adquirido e sem ter concentração de outro banco. Mais ainda, o que eu queria comentar é o seguinte. Tem um banco nos Estados Unidos privado que se chama Bank of America. Ele é o Banco de Agricultura dos Estados Unidos. É um banco privado. Então, para apoiar a agricultura, não precisa ser um banco público. Pode ser um banco privado. Então, na realidade, o que nós precisamos é menos Estado na economia. verifique que o retorno, o ROE, retorno do Banco do Brasil, por exemplo, é menor do que Itaú, do que Bradesco e do que Santander. Aquilo que eu falei, estatal, não precisa falar que estatal é ineficiente, é pleomasmo. A demonstração está aí o Banco do Brasil. Então, não precisa falar que é estatal, acabou, não precisa comentar mais. O fato é que não faz sentido os rombos que já deram no passado os fundos do Banco do Brasil, da Previ, tudo coberto pela sociedade. Então, não faz sentido o banco... Os Estados Unidos não têm banco. A Inglaterra não tem banco. Por que nós teríamos um banco? Então, não faz sentido. Agora, você tem razão. Nós precisamos de competição no mercado bancário, precisamos abrir o mercado. E aí, daqui a pouco, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque as barreiras não são apenas internas. Há leis internacionais também que, de certa forma, dificultam a abertura, se não me engano. Luiz pode falar um pouquinho, o ex-secretário também sobre isso. Há leis internacionais que dificultam. Para que não haja esse quebra-quebra que a gente já viveu em outros momentos? Meio-dia e 33, horário de Brasília. Nossa pauta é privatizações. Por que será que é tão difícil fazer privatizações no Brasil? Amanda. Salim, gostaria de fazer uma outra pergunta, até talvez no sentido mais amplo, porque houve alguns indícios nos últimos meses, principalmente depois da pandemia, de que a agenda liberal com a qual esse governo se elegeu talvez esteja em risco. E aí eu me refiro à sua saída, que aconteceu num contexto de clara insatisfação com o ritmo das privatizações. Teve a saída do ex-secretário Paulo Webel da desburocratização, era ele que tocava a reforma administrativa. A tributária está empacada no Congresso, a reforma administrativa foi muito menos robusta e muito menos ousada do que se previa, do que se imaginava. O presidente Bolsonaro também está de olho na reeleição num programa de transferência de renda. Na minha opinião, o pessoal acha até que ele tem razão em insistir nesse programa de transferência de renda, mas na sua opinião, a agenda liberal do ministro Paulo Guedes e a agenda de privatizações ainda é prioridade do governo ou até que ponto ela corre risco? Bem, eu deixei o governo no dia 11 de agosto de 2020, automaticamente eu não tenho informações precisas como eu tinha no passado, mas eu gostaria de registrar o seguinte, o presidente Bolsonaro, quando escolheu o ministro Guedes, ele comprou a pauta liberal na economia. Ele escolheu um ministro que queria privatizar o máximo possível de empresas. E eu fui para o governo dentro dessa pauta de privatizar tudo que fosse possível. Então, o presidente, na época das eleições, dizia o seguinte, nosso governo não vai ter que tomar lá da cá, como foram todos os governos anteriores. Então, o governo Bolsonaro teve dificuldade de passar projetos no Congresso, porque não tinha uma maioria, não tinha uma bancada de apoio. Então, o presidente, a partir do mês de junho deste ano, começou a montar uma base de apoio para que os seus projetos pudessem passar. então, essa base de apoio está sendo montada e nós descobrimos o seguinte, no Brasil, desde a época de Sarney, que foi o primeiro presidente depois do governo militar, e todos os governos que vieram de lá atacar, fizeram uma política de dividir responsabilidades, ratear o governo, estatais, ministérios, para que pudessem governar. Assim foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer, do Itamar. Então, isso é normal. Então, a democracia brasileira, isso faz parte da democracia brasileira. São 34 anos de tomar a atacar funcionando. Quando um presidente como o Bolsonaro quis não entrar nessa política de formar uma bancada, de ter que ceder, então, ele não conseguiu governar e poucos projetos do governo passavam. Por isso que ele está montando uma bancada de apoio, de suporte ao governo para que os projetos do governo possam passar. Gente, isso é um viés, é um cacuete da democracia brasileira, é uma jabuticaba da democracia brasileira. Se você não tiver uma base no legislativo, você não consegue governar. então, essa é a democracia brasileira, infelizmente. Eu tenho uma curiosidade, Salim, nesse um ano e meio, porque a gente está apontando aqui os diversos problemas dentro da nossa máquina estatal, mas nesse um ano e meio que você passou no cargo, houve algum avanço? O que você apontaria como, olha, isso aqui a gente conseguiu, conseguimos desaparelhar de alguma forma algumas estatais onde a gente sabe que durante, especialmente durante os governos Lula e Dilma, ficaram ali muita gente pendurada, muitos funcionários públicos, cabidões de emprego, gente que gosta de mamar nas tetas do Estado, vamos dizer assim. Ótima pergunta, Navarro. de fato, eu quero fazer duas observações. A primeira, para não falar de 46 estatais, eu vou falar dos cinco bancos. Veja o padrão de governança do Conselho e da Diretoria, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BASA e do BNB. Então, nós do Ministério da Economia cuidamos de ter uma equipe de pessoas técnicas e blindamos esses cinco bancos. No governo Bolsonaro, já está aí há 22 meses, nenhum caso de corrupção. Por quê? Porque as nossas estatais foram blindadas através de diretoria técnica e de conselhos atuantes. Isso, de fato, aconteceu. Mais uma observação. As nossas estatais, muitas, por exemplo, existem algumas estatais que nunca houve sequer um roubo, que são as estatais militares. Em GEPROM, em BEL, justiça seja feita, nas estatais dos militares, nunca teve corrupção e desvio. Essa corrupção e desvio ficou nas outras estatais que ficavam com nomeações, como você citou e o caso dos Correios. Então, no presente momento, nós temos aí essa grande quantidade de estatais a ser vendida. Naquele período que eu fiquei no governo, eu consegui reduzir 84 empresas que tinham participação do Estado. Nós vendemos essas participações e colocamos nos cofres dessas empresas ou do Tesouro 150 bilhões. Então, o Estado foi reduzido em 84 empresas, 150 bilhões, nos 19 meses que eu permaneci no governo. Essa foi a redução que nós conseguimos fazer. Luiz Arthur, o ex-secretário deixou o governo porque o ritmo do poder público é muito lento. Para alguém que vem da iniciativa privada, é muito complicado. Eu fico imaginando a agonia que um economista liberal como você sente diante desse quadro que a gente tem. Quantas empresas que a gente deveria privatizar, que o Estado teria que vender e não vende. O ex-secretário ficou ali o tempo que ele conseguiu. Como é que um economista liberal lida com uma situação dessa olhando tudo isso? É desesperador, né, Lacombe? Porque a gente olha para o Congresso e a gente precisa do aval do Congresso para vender estatais. A gente percebe que o jogo político, na verdade, é feito para indicações políticas. O secretário destacou que o governo Bolsonaro assumiu com o compromisso de não ter o Tomalá da Cá. Mas os parlamentares nutrem a expectativa de um dia conseguir indicar alguém. E só o fato de eles nutrirem isso já faz com que eles não queiram vender as estatais. Até porque amanhã pode ter um outro governo que tem uma outra ideia que vai querer fazer indicações. Então, na cabeça do parlamentar, será que a gente vai abrir mão das estatais que amanhã podem ser um ponto de indicação política? Então, isso realmente é muito desesperador. Agora, Lacombe, eu queria aproveitar o momento, até que eu deixei uma pergunta no ar para o ex-secretário matar, que é o seguinte, a questão do papel do BNDES de salvar ou não empresas. A gente sabe que no passado, principalmente ali no governo Lula, governo Dilma, na minha opinião, houve erros enormes do BNDES dar dinheiro para campeões nacionais, aquelas empresas que nem precisariam da ajuda do BNDES, são gigantes dos seus setores, poderiam ter captado no exterior e ganhar um dinheiro subsidiado, pago por nós, contribuintes. Neste momento, nós estamos numa pandemia, que é um momento excepcional, e na minha opinião, há dois setores que estão estratégicos para o Brasil, companhias aéreas e o setor de etanol de usinas que eu mencionei antes. Queria saber, na opinião do ex-secretário, se no momento específico de uma pandemia, se o senhor defende que o BNDES salve essas empresas, companhias aéreas e usinas ou não, é lei de mercado, quem quebrar, quebrou, e bola para frente, secretário. Meio dia e 48, estamos de volta e o Luiz Arthur Nogueira deixou uma pergunta para o ex-secretário Salim Mata sobre o papel do BNDES. Afinal de contas, o senhor acredita que o BNDES deve socorrer alguns setores sensíveis nesse momento de crise, principalmente setor aéreo, companhias aéreas, usinas que produzem álcool, etanol, o que o senhor acha? Luiz, primeiro, não deveria existir o BNDES. Nós não devíamos ter esse banco, não precisamos disso. Segundo, nós aprendemos em economia que governar é alocar recursos. Aprendemos isso. Então, o seguinte, quando a gente, as companhias aéreas começaram a ter dificuldades devido a cancelamentos de voos e o BNDES estava estipulando uma modelagem para ajudá-las, mas ajudá-las de uma forma diferente de outros governos. Debêntrio conversível, ou seja, se não pagar, isso aqui se transforma em ação, ou mesmo se pagar a outra parte, essa transformação. Então, uma coisa mais inovadora. Mas, quando a gente fala em ajuda ao etanol ou companhia aérea, a gente tem que entender o seguinte, toda vez que a gente fala política agrícola e política industrial, nós estamos falando assim, o pagador de impostos vai pagar alguma coisa para um grupo seleto de industriais ou de agricultores. nós vamos tirar do cidadão pagador de impostos para alguém. Demorou tanto o BNDES devido à modelagem, arrumar o dinheiro para as companhias aéreas, que hoje uma companhia aérea já foi ao mercado, levantou dinheiro, não precisa mais do BNDES. Tem que existir a solução de mercado, o governo não tem que salvar a companhia aérea. Uma solução de mercado aconteceu agora para todos nós brasileiros, ou seja, o pagador de impostos não vai ter que financiar a companhia aérea porque elas conseguiram solucionar com o mercado, levantando dinheiro. E no caso do etanol, o etanol foi elaborado o projeto na época do governo militar, o Brasil não tinha petróleo, então uma forma de ter gasolina aqui era o etanol para poder importar menos e era a segurança nacional. Passaram-se esses 50 anos. hoje o etanol é um produto normal. O etanol não deu certo até hoje no Brasil por causa de tamanha interferência do governo, garantindo o preço e outras coisas desde que o mercado funcione. Então, o que eu defendo é que o pagador de impostos não deva arcar com isso. Se, por exemplo, você quer salvar um setor ou uma empresa que precisa de 10 bilhões de reais, ok, cada brasileiro 50 reais. Você tem que arrecadar de 50 reais de cada brasileiro para poder ajudar alguém. Eu não acho que isso é saudável. Eu acho que o mercado deve funcionar por si só e toda vez que o governo interfere no mercado, por exemplo, nas companhias aéreas, de repente, uma companhia aérea que estava mais robusta, com caixa melhor, era o momento de ela se superar e se sobressair em relação aos demais. Mas o governo entrando, o governo prejudica essa concorrência. Então, a interferência do governo é nociva. O governo não deve interferir no mundo dos negócios privados. Ouvindo o senhor falar, eu fico ainda mais triste com a sua saída do governo. Somos dois. Infelizmente. Mas vamos à redação do Rede TV News falar um pouquinho sobre eleições americanas. E aí, quem é que vence? Donald Trump, Joe Biden, a disputa está acirrada, a votação termina hoje, quase 100 milhões de eleitores já foram às urnas e quem tem as informações para a gente é a Joyce Maffesoli. Oi, Joyce, boa tarde. Boa tarde, Lacombe, boa tarde a todos. Para você ter uma ideia, Lacombe, em quatro estados, esta votação antecipada já superou o número total de votos da eleição de 2016. Por causa da pandemia, este ano, todos os estados permitiram que os eleitores optassem por votar antecipadamente. tanto o candidato republicano Donald Trump quanto o democrata Joe Biden votaram de forma antecipada. Hoje, Trump declarou que vê uma chance muito sólida de vencer. Biden desembarcou agora há pouco em Scraton, a cidade em que ele nasceu, na Pensilvânia. Aliás, um estado muito disputado nesta eleição. E olha só, Lacombe, em dois pequenos vilarejos, a votação já foi encerrada. Trump venceu em Millsfield e Joe Biden levou todos os cinco votos de Dixville. Nas grandes cidades, existe um clima de tensão com receio de protestos violentos. Algumas lojas protegeram as fachadas com tapumes. A Casa Branca foi cercada com grades. Todas as informações sobre as eleições americanas você encontra no nosso portal redtv.com.br e, claro, no Red TV News às sete e meia da noite. Infelizmente, o programa chegou a fim. Eu agradeço muito ao Salém Mata pela participação. Sou fã do seu trabalho. Luiz Arthur Nogueira, muito obrigado. Até a próxima. Amanda Silva, a gente volta amanhã 11h50. Até lá.